O que a gente se pergunta é o que o Paiva vai fazer, né? Se ele vai fazer o simples do futebol, botar o que ele tem de melhor, ou se ele vai querer fazer uma nova invenção aí. A situação realmente está ficando cada vez mais desgastada. A gente viu um Bahia na Arena Fontenova totalmente aberto por uma escolha do treinador, que resolveu tirar o seu principal jogador de marcação e sobrecarregar outros dois, Tassiano e o Cauli, que nem tem esse perfil, inclusive. Ele já não tinha resenha de Canu, que são dois atletas já ali solidificados no seu sistema defensivo e ainda vem se atrapalhando. Às vezes eu não sei se realmente ele tem aquilo ali achando que vai dar certo ou se ele está tentando ainda experimentar para ver o que acontece. Assim, Juliana, eu tive um treinador chamado Toninho Cerezo, que ele falava assim, preto, sete, quando sete estiverem bem, vão conseguir carregar os outros três, que porventura num dia não estarão no dia deles esses sete. Mas quando tivesse mais que quatro, cinco que não estão no dia, não tem esquema tático, não tem escalação, não tem nada. E contra o Goiás, o Bahia teve os seus oito, nove jogadores muito abaixo do que a gente acostumou a ver nos outros jogos contra Flamengo e Botafogo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você já esteve no campo. Você não acha que essas mudanças constantes atrapalham o rendimento da equipe? Porque você está ali acostumado a jogar de tal forma. Por exemplo, o Tassiano teve que jogar por três nesse meio de campo. Então, é meio que humanamente impossível. O Cauli, que tem o papel cerebral de trabalhar a parte ofensiva, teve que voltar para ficar marcando. Não, mas assim, eu concordo com você, eu acho que tem uma parcela disso também. Mas o cara que tem qualidade, o Cauli, por exemplo, é um cara de muita qualidade. A partir do momento que ele joga um pouco mais ecoado, ele vai pegar a bola de frente. Então, teoricamente, é mais fácil ainda para ele jogar com a bola de frente. O que eu acho que está pecando o esquema do Paiva é a distância que estão ficando os três zagueiros dos dois atacantes. E isso está ficando um buracão e aí os caras têm que se esforçar demais. Estão percorrendo uma distância muito grande para aproximação. Então, eu acho que o que mais peca o Renato Paiva é a falta de aproximação dos seus jogadores. Fora a exposição da zaga, né? O time fica aberto demais. Exatamente. Eu acho que para você ter três zagueiros, Juliano, isso historicamente, você tem que ter cinco baita zagueiros no elenco. E o Bahia não tem. O Bahia tem um jovem, Gabriel Xavier, que pode vir a ser um zagueiro de qualidade, mas não está preparado. O Bahia tem um Vitor Hugo, que fez uma campanha boa no Palmeiras e depois jogou em times do nível do Bahia, mas é um jogador que tem qualidade. E tem um Canu, que para mim é o melhor. E estava jogando com um volante improvisado. E o David Duarte. E o David Duarte, que é um reserva do Fluminense. Assim, então, o Paiva não tem esses quatro, cinco zagueiros de qualidade. Então, não dá para jogar com esse esquema se você não tem qualidade. Então, eu acho que o grande pecado do Paiva é isso. Ele está insistindo no esquema que deu certo, teoricamente, na opinião dele, nos jogos contra Botafogo e Flamengo. E o time não ganhou. Jogou muito, jogou para caramba, saiu aplaudido, mas não ganhou. O torcedor quer ganhar. E aí você começa a derrapar. Então, sete pontos em sete jogos é muito pouco. Alguma coisa tem que ser revista. Mas não acredito que nesse jogo específico do Goiás, muita gente está botando a culpa exclusiva nele. Eu não acho. Eu acho que faltou um pouco de qualidade dos seus atletas, de entrega, de aproximação, de organização. Porque os jogadores que jogaram, eu acho que tem qualidade para fazer a função que foram determinadas. Ju, assim, eu concordo com o Preto e acho o seguinte. Eu acho que o Bahia teve uma atuação indolente, preguiçosa. Mas, claro que isso foi potencializado pelo esquema tático que foi colocado em campo. Que foi um esquema tático que, para mim, ele foi suicida. Por quê? O que é que ele fez? Ele colocou o Tassiano. Tassiano precisou ser o cara que tinha que marcar a todo momento. Então, ele perdeu o Tassiano justamente na chegada da área, que é a principal característica do atleta também. Ele acabou fazendo com que Caulillo jogasse mais recuado. Mas, em algum momento ali, em alguns momentos do jogo, para ser mais claro, ele precisou marcar. E ele não é um jogador que marca. Tanto que, quando o Bahia está se defendendo em duas linhas de quatro, é ele que sobra com o Everaldo. Justamente para ele ficar mais descansado, para poder puxar o contra-ataque. Porque é um jogador de desequilíbrio, de último terço. Ele é um cara que é meio atacante. Então, quando você traz ele muito recuado, você dificulta. Então, assim, as coisas que eu não entendo é que Renato Paiva ressuscita problemas que ele mesmo já enterrou. E isso é muito complicado. Porque ele faz uma partida e uma partida boa contra o Santos. E aí o torcedor fala, surpreendente, jogou muito bem. Isso aqui pode ser muito importante no jogo contra o Goiás. Chega contra o Goiás, ele acaba tirando ali o esquema tático. Tem três zagueiros. Depois ele coloca dois homens por dentro. Os alas ficaram sobrecarregados. Jacaré não conseguiu fazer uma boa partida. E com as substituições, tudo piorou. Por quê? Qual foi a justificativa que ele teve por não ter um lateral direito que pudesse cumprir aquela função? Foi adaptar Jacaré. Quando ele faz substituição no segundo tempo, ele traz Jacaré para ser lateral direito e não ala, para uma linha de quatro. Então, tem que ter uma readaptação. Jacaré ficou muito longe do gol. E é um cara que tem que ter essa chegada. Então, assim, Paiva acaba, muitas vezes, sendo um cara que quer inovar e que colocou o time na visão dele, que era para empurrar o Goiás. E Emerson Ávila, o técnico do Esmeraldino, foi muito inteligente. Ah, você vai totalmente assim, ofensivo? Você vai ofensivo? Vai aberto, no caso. Vai aberto. Está achando que a gente não ataca? Ele colocou quatro jogadores. Ele colocou Ademir, Biel, ele tinha Cauli e tinha Everaldo. E aí o meio campo teve dificuldade. Então, era justamente um esquema para abafar o Goiás. O que é que o Goiás fez? Começou a dar ritmo no jogo. Tocava a bola, se defendia com a posse. O Bahia começou a ficar muito ansioso, porque o Bahia é um time que precisa dar resposta. E é muito ansioso nas tomadas de decisão. Por isso, as coisas não aconteceram. E fica cada vez mais difícil as agendas positivas para Paiva no esporte com o Bahia. E olha, a pressão está grande em cima dele, né? Para esse jogo com o Inter, tem o retorno do Resende, do Canu, né? E como a gente está aqui tentando entender, ele vai precisar fazer alguns ajustes. Tempo para arrumar a casa. Portanto, o que eu digo, isto só passa com trabalho, são fases, só passa com trabalho. Agora, vamos aproveitar e vamos tentar, obviamente, aproveitar. Sabendo que jogaste com o Botafogo, que é líder do campeonato, jogaste com o Flamengo, que é um peso pesado do futebol brasileiro em casa. Mas, de facto, não são dois bons resultados. Fiquei com as exibições. Tempo também para Renato Paiva definir qual esquema vai utilizar no Bahia. Ao intervalo, senti que a equipa não estava cómoda e, então, decidi mudar para o 4-3-3. Alterando o sistema, metendo ali o Nico um bocadinho mais a flutuar entre linhas. Dar um bocadinho mais de critério, acertar posicionamentos. E acho que na segunda parte, sem sermos brilhantes, acho que fomos melhores do que na primeira parte. Mesmo assim, fomos tomando oportunidades. Mesmo na primeira parte, nós temos oportunidades muito boas para fazer golo. O técnico foi muito criticado por escalar um time mais ofensivo e deixar a defesa exposta. Não funcionou e que eu assumo. Umas vezes acerto, outras vezes não se acerta. Faz parte. O adversário também joga. O treinador também toma as suas decisões. Como eu digo, não encaixámos no jogo. E quando eu digo encaixar, não encaixámos na tática e no sistema do jogo. Em especial na primeira parte. Na segunda, corrigimos. Acho que tivemos mais equipa. Tivemos melhor. O Goiás, pior. Obrigámos, inclusivamente, o Goiás a colocar um terceiro zagueiro. Contra o Goiás, Enato Paiva teve quatro problemas para escalar a equipe. Dois jogadores de defesa, Camu e Rezende. Além disso, Iago Felipe e Matheus Bahia foram desfalques por lesão. Desde a partida contra o Bragantino, a primeira pelo Brasileirão, o treinador realizou 18 mudanças por opção técnica. Você queria falar do lance de falta, né? Inclusive, eu até recebi uma montagem. O torcedor é muito criativo, né? Vocês lembram aquele gol que o Cássio tomou de falta? E aí ele dá a entrevista, o repórter pergunta o que aconteceu ali. E aí ele fala, coloquei duas pi na barreira, os caras abriram. Aí fizeram a montagem como se fosse o Marcos Felipe. Não, porque na verdade o gol, assim... E essa derrota pode botar na conta do Vitor Hugo, velho. Verdade, assim... E aí você vai culpar o treinador só? Não, não dá para culpar só o treinador. É, é sempre um conjunto. Cara, porque assim, foi muito... Quando ganha, quando perde. Porque foi muito depois do gol, foi logo em seguida, aliás. Entendeu? Se você tem mais 10 minutinhos para controlar o jogo, o Goiás entra em desespero. E talvez seria outro jogo. Aí o cara quer adivinhar que o cara vai... E ele deu a entrevista para pedir desculpa, né? Porque o centroavante do Goiás, todo respeito ao rapaz, pelo amor de Deus, ele tem medo da bola. Ele se livra da bola. Não, o time do Goiás é muito limitado. Vai brigar o tempo inteiro para não cair. O cara entrar de frente daquele jeito e recuar a bola para o goleiro... Esse gol... O que eu queria comentar sobre esse gol? Esse gol, ele é uma marca do Bahia na temporada. De um time que é, para mim, muito ingênuo. Exemplo. Os gols contra o Flamengo. A bola, ela é cruzada. Aí o Davi Luiz dá uma casquinha. Tem seis jogadores do Bahia. Matheus França... Puf, está todo mundo olhando a bola. No terceiro gol, na realidade, o segundo foi de pênalti naquela oportunidade. O Cebolinha cruza a bola. Foi Cebolinha ou foi Rascaeta? Eu não me lembro agora. Davi Luiz, que não tinha feito gol contra ninguém. Ele chega ali, a marcação é por zona. Ele está tranquilo, dá tempo de ajeitar o cabelo, ajeitar o corpo. E aí, saco. Gol do Flamengo. Esse gol é outro gol de ingenuidade. É o gol de um time que não está psicologicamente bem. De um time que não está confiante. Porque, assim, você abrir uma barreira no jogo de campeonato brasileiro da Série A, para mim, é demais da conta. Não consigo conceber isso. Erros acontecem, eu sei, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é um erro que, desculpa, você perde dois pontos com erros como esse. Não tem jeito. O Bahia, Juliana, no sistema defensivo, não se encontrou até hoje. É um time que dá muito espaço aos adversários. O Goiás, nos primeiros 15 minutos, teve umas 3, 4 chances que, se aquele 10 fosse um pouquinho menos afobado, poderia complicar desde o início. O Juliano Palacios... É, o Palacios, não é isso? Argentino. Foi oferecido ao Bahia. E olha esse lance aí. Para que pior que esse aí? Não, é isso que eu digo. Acontecerão situações onde os adversários vão ter qualidade e não vão perder o gol. E que não vão fazer isso, né? Exato. E vão aproveitar as oportunidades. Ou seja, o Renato Paiva tem sido criticado aqui, nacionalmente, em todos os lugares, mas tem a confiança do grupo. Ele só precisa... Tudo bem, o Paiva tem as convicções dele, eu respeito totalmente. Estou totalmente de acordo, 100% com o preto. O Bahia não tem zagueiros em quantidade e de qualidade. Tem um ou dois que se salvam e os demais não conseguem. Ou seja, ou ele se reinventa nesse sentido e organiza a defesa, ou vai ficar passando vergonha nacionalmente. É dessa forma aí. Não existe. Imagina o Pepe Guardiola, Juliano. Vou parar aqui para assistir o jogo do Bahia. Pelo amor de Deus, não dá. O Soriano, o que é isso? Ele não vai aguentar, não. É. Ele vai falar, o Soriano, o que é isso, cara? Pelo amor de Deus, que zagueira é... Então, assim, sem querer individualizar, até porque o treinador também tem culpa nessa história, ou corrige o mais cedo possível, ou vai passar uma vergonha feia, assim como passou contra o Esporte, contra o Fortaleza. E virão situações aí, Juliano, onde vai ter um ataque de maior qualidade e pode ficar bizarro, sabe? Então, o Nato Paolo precisa organizar isso urgentemente. É, eu estou curiosa para ver o Bahia domingo com o Inter, né? Primeiro que ele tem a semana toda aí para trabalhar. E assim, Juliana, dos adversários que o Bahia teve aí no Campeonato Brasileiro, o único que estava lá em cima é o Botafogo. Os outros são times... Pô, o Flamengo hoje é um time bagunçadíssimo. Tomou um banho de bola do Corinthians. Só o que o São Paolo fez no jogo aqui, que ele trocou cinco de vez e nem nunca viu aqui. Esse cara, ele pediu para perder o jogo, velho. Ele pediu para perder o jogo. Aí você vai no jogo do São Januário. O Vasco também é um time que só está cambaleando. O Santos é um time que vai brigar para não cair. Mas assim, então, o Renato Paivo tem que entender que o Campeonato Brasileiro você não dá para dar brecha. Não pode brincar, não. Muito competitivo.